Eu não vim cobrar vingança. Vim apenas para saber o que estava a passar com a minha família. Pense no meu filho. André, tens um assunto muito sério a resolver pelo teu irmão. E, oh mãe, oh mãe, você vai poderá. Mãe é de cabeça em mim. O chão é que é tudo mentido. Qual foi a sensação que sentiu quando chegou? Printe? Não printe! Senhor cortado! Onde? Onde é que o rei estava preso? O André tinha uma barra um bocadinho crescido e parecia um fantástico. Quem é você? Dois alguma bruxa. Talvez. Pai, isto está calor. Por que é que o chão é mesmo? Porque a nossa casa continua desourada. Você ainda lhe tinha um inferno ou não tinha um resto de amor? Tem muito medo do que possa acontecer. Oi, soldado! Oi, soldado! Oi, soldado! Ta matanha viva! Oi, soldado! Oi, soldado! Oi, soldado! Oi, soldado! Oi, soldado! Ta matanha viva! Tchau, tchau.